Vou só responder aqui a pergunta que eu fiz a Maria, tipo, agora entre a camada de papel revista com a camada de craft, a última camada tem que ser com o craft? Sim, não necessariamente precisa ser obrigatoriamente o craft, mas se você tiver um papel mais liso, sem estampa, o jornal é ótimo para a última camada. Depois que veio, assim, a pandemia, eu parei de buscar jornal nos lugares, né, então é só o que eu tenho em casa aqui, que é mais o craft que vem com a comida que a gente pede, e a revista, que eu já tinha aqui em umas caixas guardadas, mas o jornal, ele é o mais legal, assim, eu acho, para a última camada, o craft também eu acho legal, A revista eu quase não uso como última camada, mas se você tiver um papel sulfite, que não tenha impressão, tentem usar para a última camada, ah, pode ser papel de livro também, é muito bom. Pega essa daqui para mostrar para o pessoal. Essa é uma modelagem que eu estou fazendo de uma menina, uma bonequinha, e o nome dessa aqui vai ser Cabelos ao Vento, é como se o vento estivesse batendo nas costas dela aqui, e trazendo o cabelo dela para a frente. E a última camada dela, ó, foi feita com folha de livro antigo. Eu tinha alguns livros do ensino médio, que eu sabia que eu não ia ler de novo, porque eu comprei só para passar no vestibular, sabe? E eu falei, ah, não vou mais ver esses livros, é só transformar em mafietagem. Ele é ótimo também para fazer a última camada, é que eu coloquei uns papéis craft aqui, porque eu estava tampando os buraquinhos, os buraquinhos eles vão, vocês vão ver eles aí, podem perceber eles até na última camada. Mas essa peça aqui deve ter umas nove camadas, e olha só como é que ela fica. Fica duro, rígido. Ai, eu estava pensando que eu bati no meu nariz dela aqui. Ou, Tatiana em Design, para passar em cima a clínex base de água, pode ser? É isso aí, né? É base de água, base de água. Ah, Nisi, ah, obrigada. A Maria, dúvida sobre qual deve ser o papel na última camada? Então, a Sara falou, né? Pode ser o gráfico, pode ser a folha de livro, suplente. Pode ser a folha de livro. Eu só não recomendo muito a revista. Porque a revista, vocês podem perceber, ela tem um... Não sei se é um verniz no papel, ela tem uma coisa um pouco mais diferente. Não sei se é um tipo de verniz, uma coisa mais... Mas eu não sei dizer qual que é a... É um processo químico do papel, tá, gente? Eu não sei coisas técnicas nesse sentido de cada um, assim. Mas, assim, trabalhando com a cor em cima, esses aqui, eles pegam mais... Porque, tipo, tem que puxar um pouco da tinta, né? Ele vai puxar bastante. Então, esse papel aqui, eu gosto de trabalhar com isso. Eu acho que, tipo... Eu acho que, tipo, tem que ser um pouco mais diferente.